Vamos lá então com o Pepa. Pepa, boa noite. Boa noite. Pansieri da Itatiaia. Pepa, a impressão que a gente tem é que no futebol tem umas coisas que são bem típicas dele, né? Cruzeiro tem a oportunidade ali de resolver o jogo no primeiro tempo, duas, três, quatro chances, assim, de matar a partida e aí não faz. Aí no segundo tempo, com a qualidade, né? Individual que a gente conhece do Soares de outros tempos, ele vai e empata a partida. Eu queria que você comentasse sobre esses aspectos também. Obrigado. Ok. Boa noite a todos. Assim, foi um jogo muito intenso. Um jogo emotivo, foi um grande jogo. É muito difícil jogar aqui, como todos sabem, por tudo. Agora, eu tenho que, acima de tudo, realçar a atitude da equipa, a atitude, a personalidade, a forma como entramos em campo. Se nós tivéssemos ganho o jogo, sentíamos todos que os elogios iam todos para os jogadores, mas mesmo não ganhando, tem que ser elogiados da forma como se bateram. Criamos muitas oportunidades com uma organização muito boa, muito boa, a bloquearmos o jogo interior que o Grêmio tem, tem muita qualidade por dentro. Houve ali momentos que não estavam a conseguir, tinham que ir por fora. Portanto, nesse aspecto, estávamos a fazer um jogo a roçar a excelência. Isso não existe no futebol, mas muito bom. A verdade é que depois, mesmo na segunda parte, o Grêmio sem grandes oportunidades, mas a verdade, depois do golo, normal. Jogar em casa, cresceram ali um pouco nos últimos 5, 5, 10 minutos, coisa cresce. E nós aí, não tem nada a ver com o recuar ou não. Aí foi mérito do Grêmio. Mas estamos a falar 10 minutos. Tudo o resto, tem que enaltecer a atitude, a qualidade, o caráter, a personalidade dos jogadores. Nós não viemos aqui para passar tempo para levar o jogo para casa. Não, não. Nós queríamos muito ganhar o jogo, fizemos por isso, tivemos oportunidades para ir para isso. Não conseguimos. Mérito, também temos que perceber onde é que estamos a jogar e contra quem. Portanto, duas equipas dentro de campo muito fortes. E agora, é sobre isto, falar hoje, mas depois a minha cabeça já está no Cuiabá para segunda-feira porque é mais uma final e vamos voltar para casa e queremos muito voltar às vitórias, neste caso, dar continuidade às vitórias no campeonato e depois temos tempo para tratar do Grêmio. Tratar do Grêmio, maneira de falar, com todo o respeito, mas acredito também que na volta vai ser mais um grande jogo. A grande diferença é que vamos sentir o apoio da nossa torcida e isso para nós também nos dá um grande boost, uma grande capacidade. Mas hoje, com alguns adeptos e tenho que agradecer o apoio que tivemos, tivemos muita personalidade dentro do campo. Pepa, boa noite. Está em cima do que o Pancieri disse agora. Analisando o jogo, eu sei que nesse momento friamente não tem como ainda analisar a partida, mas quem sabe amanhã, enfim, você vendo o vídeo, dá para dizer que o sentimento, apesar de um bom resultado, de um clássico nacional, enfim, de duas grandes equipes, pelo domínio que o Cruzeiro apresentou em três quartos, quem sabe, do jogo, que o resultado poderia ter sido bem melhor, porque a sua equipe criou, ela teve várias oportunidades, acabou não conseguindo concluir no gol. Dá para dizer que fica um sentimento, não digo de frustração, mas de que poderia ter sido melhor e quem sabe até ter encaminhado a classificação esta noite aqui em Porto Alegre. Fica, fica. e por acaso sobre isso até falei agora com tudo e todos que não quero ambiente de derrota nem ambiente pesado, longe disso, porque, e porquê estamos com este sentimento? Porque queremos ganhar, queremos ganhar sempre, vamos ganhar, vamos empatar, vamos perder, isto faz parte da vida e temos que saber, temos que saber respeitar aquilo que o jogo nos dá. No futebol da justiça é marcar mais que o adversário, agora se nós separarmos o placar ou os golos daquilo que o jogo foi, mesmo aqui a quente, eu arrisco-me a dizer que tivemos mais oportunidades, tivemos muito sóbrios no jogo, dentro daquilo que queríamos fazer, fizemos, agora, pronto, não conseguimos dilatar, não conseguimos fazer o segundo golo, acredito que se fizéssemos o segundo golo, mais espaço ainda iríamos ter, mas isto no futebol não há seis, é agarrarmos aquilo que fizemos, à exibição, ao processo, à forma corajosa e com personalidade que tivemos nos 90 minutos e depois, aí está, como falou muito bem, os últimos 10, 15 minutos, o Grêmio cresceu e é normal também, ficou mais motivado, o apoio também da torcida, algum cansaço normal também da nossa linha defensiva, isso é normal, o jogo é mesmo isso, mas mesmo nesse momento, nesses últimos seis minutos dos acréscimos, conseguimos também ter bola, conseguimos respirar com bola e sempre com os olhos na baliza, que o nosso objetivo era ganhar, não conseguimos, portanto, parabéns às duas equipas, às três, o mesmo árbitro também foi, foi um jogo bom, foi um jogo bom, todos desfrutamos, não conseguimos a vitória, agora é recuperar bem, pensar no campeonato e temos tempo depois para a volta. Ô Pepa, perdão, chamou a atenção ali, logo no finalzinho daquele primeiro tempo, o lance do Bruno, que é um jogador jovem ainda, está crescendo cada vez mais, marcou um bonito gol e acabou sentindo ali aquele lance que ele poderia ter feito segundo. Como se evitar isso, como trabalhar isso para ser cada vez mais objetivo na oportunidade que tiver, para fazer gol, como que você trabalha isso, eu vi que você foi até lá e cumprimentou e tocou na cabeça dele, como que você conduz isso no dia a dia, com esses jogadores, muitos aí são jovens, e estão vivendo esse momento aqui de cruzeiro? Com confiança, exatamente como aconteceu, aquilo foi, saiu daquela forma, foi natural, é apoiar, 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 porque eu não gosto de falar de falhas, porque só quem está lá dentro é que, agora a forma como ele atacou o espaço, como foi servido, como conseguiu enganar o guarda, o goleiro adversário, tem muito mérito, depois a bola acabou por adiantar um pouco, depois tentou ainda travar para dentro, mas isso faz parte, por fim valorizar o jogo que ele fez, valorizar o golaço que ele fez, e o volume ofensivo que nós criamos, não só por ele, pelo Wesley, pelo Gilberto, pelos médios, por fora também, ou seja, o Ollison também, enquanto esteve em campo, foi muito importante nos duelos, ganhar bolas altas, ajudar na pressão, para não deixar a bola entrar por dentro, para não obrigar o Ramiro e o próprio Neto a saltar numa marcação mais alta, portanto, nesse aspecto, cumprimos, de uma forma muito boa, não é perfeito, porque o futebol é mesmo assim, uns falham, outros marcam, e às vezes, em pequenos espaços, acontecem as oportunidades de gol. Tudo bem, Pepe, que atrasa. Boa noite. Boa noite. O Renato tem falado muito que o time dele não tem velocidade, ele tem reclamado muito disso. Vocês, dentro da estratégia do jogo de hoje, tentaram explorar essa falta de velocidade do Grêmio, e se sim, de que maneira? Acima de tudo, nós analisamos o Grêmio com o jogo interior que tem, tem muito jogo interior. Em relação àquilo que o Renato falou, não falou, como deve compreender, não vou estar a comentar questões daquilo que ele falou sobre a equipa dele. O que o vi foi um Grêmio com muita qualidade individual, é uma grande equipa, é muito difícil jogar aqui. E aquilo que nós fizemos tem que ser valorizado, eu valorizo, independentemente daquilo que depois possa ser dito, uma pessoa só tem que respeitar. Agora, aquilo que eu vi foi uma equipa personalizada a saber exatamente onde agredir, onde atacar o Grêmio, sinónimo disso é as oportunidades que tivemos, que foram muitas, e aquelas que não deixamos criar. Tivemos muito organizados nesse aspecto. A equipa não esteve baixa, esteve sim compacta, a saber exatamente onde condicionar os jogadores do Grêmio. Tudo o resto é futebol. Houve ali momentos de qualidade individual de um lado, do outro. O jogo é isto, é dinâmico, é intensidade e é parte emotiva também. Nós estivemos muito ligados, muito concentrados o jogo todo. Não deixamos de estar depois do golo, mas como eu disse, às vezes pode parecer que fica essa última imagem, mas é normal. A jogar em casa depois do golo do empate é normal. O Grêmio também depois ter crescido um pouco, mas mesmo aí conseguimos roubar a bola, guardar a bola e também nós respondermos com oportunidades e com velocidade no último terço. Sobre dois jogadores, vamos colocar assim, o Alisson, eu sei que há uma dificuldade de fazer até uma análise individual, porque sempre há o pensamento de coletivo, mas um jogador que você dá essa oportunidade para começar a partida e cria muito, um jogador raçudo, com força física e você dá essa oportunidade para ele, já tinha entrado bem no último jogo. Eu queria que você falasse um pouquinho também do próprio Nicão que você dá essa oportunidade mais uma vez e a gente sabe que há uma expectativa do torcedor, até pelo que ele já criou, não é um jogador que nunca tenha deixado de criar, já teve uma importância no futebol brasileiro, você também trabalhando, acho que essa parte até desse resgate de um jogador que qualidade tem. Tem, e a confiança é total em todos, são momentos, há momentos que uns estão melhores, outros não estão tão bem, mas cabem-nos a nós e falo por mim, mas todos nós, comissão, direção, staff, colegas, colegas, nós não podemos deixar cair ninguém, depois há uma coisa é separarmos as opções do treinador com a confiança em todos e tem as opções que tem, mas a confiança é total em todos, portanto vamos seguir o nosso caminho, nós não podemos é perder isto, não podemos deixar de ser o que fomos hoje, competitivos, organizados, agressivos, seja em casa, seja fora, mandando, não é ou fora, portanto esta é a imagem que nós queremos, temos tido sempre, agora, se me perguntarem assim, vai haver momentos em que vamos ter um jogo menos conseguido, não estou a falar de derrotas, estou a falar de menos conseguido, pode acontecer, agora cabe-nos a nós não deixar que isso aconteça, porque a derrota, a vitória, o empate faz parte do futebol, mas aquilo que nós queremos é ser sempre muito competitivos, e hoje viu-se, viu-se bem o desconforto que nós criamos no Grêmio, e porquê? pela organização, pela atitude, pela qualidade, e pela confiança que há em todos. Pepa, depois desse período aí de um jogo seguido do outro, você tem duas partidas agora com quatro dias, né, de intervalo, isso é um tempo suficiente para você seguir mantendo essa equipe que hoje mostrou aqui que um time bem organizado, às vezes, ele supera ali um desgaste maior, é um tempo bom entre o Cuiabá e entre o Flamengo as duas próximas partidas? mais do que pensar no Flamengo, é o Cuiabá, porque isto é, como vocês dizem, aqui a casca grossa toda a hora, mas aqui estes quatro dias e jogar num quinto, para nós deixa-nos satisfeitos, porque é normal, é muito jogo, é muita densidade, e nem estamos na Libertadores nem na Sudamericana, não é? imagina, então, portanto, eu não me posso queixar, nós não nos podemos queixar, temos equipas a fazer ainda mais jogos do que nós, portanto, nós temos que olhar para dentro, temos que olhar para nós e aí está, e percebermos, por exemplo, posso partilhar isto, não tenho problema, eu gosto de falar de futebol, nós antes de viajarmos, preparamos vários jogadores para jogar o, para jogar o hoje de início, e só hoje é que conseguimos também perceber com os departamentos quem é que estava realmente em condições para ir lá para dentro, e isto, isto para nós é crescimento também, conhecer os jogadores, perceber a capacidade deles de recuperação, porque o futebol é tão intenso que temos que estar sempre no nosso melhor, e se não tivermos no nosso melhor, basta um ou dois estar um bocadinho abaixo que a equipa ressente-se disso, portanto, nós estando bem fisicamente, bem emocionalmente, somos uma equipa muito competitiva, e isso hoje aqui ficou provado mais ou menos. Obrigado, Pepa, obrigado a todos, boa noite. Boa noite a todos, bom trabalho. Obrigado, Pepa, falando com a gente aqui, treinador celeste, após essa partida do Cruzeiro, Pepa, obrigado, boa viagem para você também, o Mister, conversou com a gente aqui, e aí, oi, ae, 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma